Ah, é varas e mamadas na rua Ah, só quem pode passar, desce, desfaz e continua Ah, esse é o baile do Borel Ah, quem tá no comando é o DJ Gabriel Tem nozinha pra tacar, tem nozinha pra sentar, tem nozinha pra mamar Vem piranhar, vem piranhar É varas e mamadas na rua Tem nozinha pra tacar, tem nozinha pra sentar, tem nozinha pra mamar Vem piranha, vem piranha, é barai mamadai na rua, é barai mamadai na rua De sarinha ela vem, já tá pronta pro abate, elas tão metendo bronca Elas querem esfrega esfrega, já tão vindo sem calcinha Vai ficar na xereca, vai ficar na xereca, vai ficar na xereca Pra novinha da novinha, vai ficar na xereca, vem quem vem esfrega esfrega Vai ficar na xereca, vem novinha da novinha, seca vai Sexo, 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 sexo sem parar Sem parar... O site no Youtube tá tipo Coréia dos Joga, só lançamento tipo Nazis É só quem nunca vota, é feliz fato e continua Ah, esse é o baile do Borel Ah, quem tá no comando é o DJ Gabriel Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar Tem novinha pra mamar, vem piranha, vem piranha É para em mamada e na rua É para em mamada e na rua Tem novinha pra tacar, tem novinha pra sentar Tem novinha pra mamar, vem piranha, vem piranha É para em mamada e na rua É para em mamada e na rua De sarinha ela vem, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tão vindo sem calcinha Pode ficar na xereca, pode ficar na xereca Pode ficar na xereca, vem piranha, esfrega Pode ficar na xereca, vem piranha, esfrega Pode ficar na xereca, vem novinha, novinha, tá tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo mim Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Não é possível, Isaac do Youtube tá tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo mim Tchau, tchau.